Não tem como vir para Gramado e voltar para casa sem comer fundi. E além das casas especializadas, esse prato também pode ser encontrado no cardápio de alguns restaurantes à la carte. Então são aí algumas centenas de opções. Aqui você encontra fundis desde R$ 50 até quase R$ 300. Com tantas opções, fica até difícil saber quais restaurantes visitar. Por isso, nós fomos a vários fundis de Gramado e vamos contar para vocês como foi a nossa experiência para você saber qual lugar escolher quando vier para cá. A gente passou uma semana aqui em Gramado e fiz o sacrifício de visitar vários fundis para poder contar para você. Não recomendamos que você faça isso em tantos assim porque vai ser uma overdose de fundi. Mas até para equilibrar um pouco, nós alternamos. A Camille comia em alguns, eu comia em outros. Daí a gente ia junto, mas só acompanhava ali. Mas foram muitos fundis. Foram. E quando a gente vai em um fundi, é sempre muito bom. Mas quando você começa em outros e comparar ali, tem uma referência, você vê que a diferença é bem grande entre eles. O preço varia muito, mas não é só isso que muda de um restaurante para o outro. Também pode variar muito a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos que são servidos. Se você vai sair defumado ou não. Se você vai sair defumado ou não. Esse é um ponto a se considerar. Se é um ambiente mais elegante ou mais simples. O serviço dos garçons. Tudo pode mudar muito. A fundi é um prato suíço e ele pode ser servido à la carte. Você pode pedir separadamente uma porção de queijo, de carne ou de chocolate. Mas aqui em Gramado, tradicionalmente, eles servem a sequência de fundi, que é composta por três etapas. A primeira de queijo, a segunda de carne e a terceira de chocolate. Então não é uma coisa que você vai lá, uma refeição rápida. É uma refeição especial para você ir à noite, ficar conversando, comendo aos pouquinhos. É, é uma coisa para você desfrutar com paciência, com calma, sem pressa. E aí o que vai mudar ali é a qualidade dos queijos, a qualidade da carne que é servida. E o tipo do chocolate também, a qualidade das coisas que acompanha. Os acompanhamentos, eles não variam tanto de um restaurante para o outro. Mas geralmente vai ter ali alguma coisinha extra, ali um item a mais. É, cada restaurante pode dar o seu toque especial. A gente visitou vários restaurantes, cada um deles com faixas diferentes de preço, para poder abrigar desde os restaurantes mais simples até aqueles mais refinados. E assim fazer uma comparação e dizer qual a diferença entre eles. Considerado um restaurante com ótimo custo-benefício em Gramado, o Max Milha tem uma sequência de fundi caprichada por um preço bastante convidativo. Especialmente se você consultar o próprio site do restaurante, que sempre tem promoções para os clientes. O local funciona no almoço e no jantar, e é recomendado fazer reserva, porque ele é bastante procurado. Em minha experiência, o atendimento foi médio e a comida estava gostosa. Se você vai a Gramado em Família, por exemplo, o Max Milha é uma boa opção, porque não tem preços tão altos. A sequência de fundi custa entre R$ 80 e R$ 100 por pessoa, mas no site do restaurante você consegue encontrar ofertas por valores ainda menores. O Chateau de la Fundi é um dos restaurantes de fundi mais conhecidos de Gramado, e recentemente ampliou seu espaço, que agora conta com uma área fechada e outra aberta. O Chateau tem preços econômicos que ficam ainda mais convidativos se o pagamento for feito em pix ou dinheiro. É um local indicado para quem busca uma sequência farta, como de costume, em um ambiente mais simples. Pode ser uma boa opção para um jantar entre amigos ou em família. Aqui a sequência de fundi custa em média R$ 120, mas pode sair em torno dos R$ 90 no dinheiro ou pix. Conhecido por servir boas carnes e parrilha, a sequência de fundi do El Fueco foi uma grata surpresa durante a nossa viagem. O restaurante tem um ambiente bem aconchegante, bem decorado, rústico, e a sua fundi de chocolate é feita com chocolates da Caracol, que é uma marca bem apreciada em Gramado. Além disso, as carnes da fundi também são muito boas e os pratos são super fartos. O restaurante tem transfer, facilitando bastante a vida de quem está sem carro por lá. Considerado uma das melhores opções de fundi em Gramado, ele é ideal para quem procura uma opção de preço médio e com a fundi de chocolate que mais gostamos. O preço médio da sequência de fundi aqui é de R$ 145 por pessoa. O Chez Lisblanc é um restaurante especializado em fundi que fica em canela, mas ele aparece aqui na nossa lista porque se destacou pelo conjunto completo da obra. Ele oferece um ambiente elegante, com exaustor para cada mesa, que te deixa com menos cheiro de fritura. Acompanhamentos deliciosos nas fundis, alguns até inovadores, além de bom atendimento. Achamos o custo-benefício ótimo. Na sobremesa, eles servem fundi de chocolate ao leite e chocolate trufado, que é uma boa opção para quem quer variar. O preço médio da sequência de fundi aqui é de R$ 140 por pessoa. Malbec é outro restaurante conhecido por servir boas carnes, mas que também é uma opção para experimentar uma ótima fundi. O restaurante tem um ambiente acolhedor, oferece um atendimento atencioso e a sequência de fundi muito boa, com carnes e frutas bem fresquinhas. Um dos diferenciais do restaurante é que na etapa da sobremesa, eles oferecem fundi de chocolate ao leite e também de doce de leite, que com banana fica uma delícia. Aqui, a sequência de fundi sai em torno de R$ 190 por pessoa. O Belle du Valais é um restaurante suíço mais refinado, com ambiente elegante. A fundi é servida na forma de sequência ou à la carte. E ele também tem outros pratos da gastronomia suíça no cardápio. Experimentamos a sequência de fundi que estava excelente, com acompanhamentos muito saborosos, incluindo uma batata suíça que acompanhava fundi de carne, que outros restaurantes não possuem. O diferencial da sequência é que além do tradicional filé mignon, frango e suíno, também tinha carne de vitelo e cordeiro. O restaurante tem uma ótima carta de vinhos e preços mais altos do que a média de gramado. Então é ideal para quem procura uma experiência mais especial, requintada e romântica. A sequência aqui fica em torno dos R$ 250 por pessoa. Se você quiser ver mais algumas opções de fundi em gramado, não deixe de conferir o post completo no nosso site. O link você encontra aqui na descrição e no card do vídeo. Espero que você tenha gostado de conhecer todos esses fundis com a gente. Foi bem divertido visitar todos esses lugares, mas agora a gente vai ter que fazer muita academia aí para compensar, né Camila? Sim, recuperar todos esses fundis vai ser difícil. Claro. E espero que as informações sejam úteis para ajudar você a decidir aí aonde vai ser a sua experiência de fundir aqui em gramado. Se você ficou com alguma dúvida, escreva para a gente nos comentários. Ou se você já veio aqui para gramado, tem alguma outra sugestão de fundir que seria uma boa ideia visitar, conte para a gente também. Obrigado por escolher Melhores Destinos. E a gente se vê. Tchau. Tchau.